Música Depende, se ele não se converte, outra coisa, isso é responsabilidade nossa Muita gente vive uma vida ilibada, tem pessoa que não é crente, ou se ele conversar dentro do ônibus Se você tiver tarde no que o Camargo está falando, e o Camargo é um ímpio Como tem crente que sobe-se do altar e prega em pecado Fala mentira Então o que acontece, esse homem aqui gente Para finalizar, que eu não vou poder falar muito Gostaria de deixar como reflexão a frase de Joey Crews Um dos grandes evangelistas que já se levantaram no mundo Ele disse assim, não precisamos de instrução teológica Para familiarizarmos com os fatos relacionados a nossa natureza caída O que é que ele está falando? Você não precisa de um curso de teologia, eu vim para uma igreja Para entender o que é certo e errado a fazer Só que esse homem gente, com certeza, dispensava a insistência do Espírito Santo Possivelmente se levantou algum profeta para falar com ele Ele preferiu o caminho de Jeroboão Ela é hoje gente, que você chamaria de uma pessoa que veio a esse mundo Para ter dinheiro, fama, igual Rebeca mesmo Você vê Rebeca na Bíblia como a mãe de Esaú e Jacó A esposa de Isaac, você não vê mais nada Não vê mais nada Você não vê ela na galeria dos heróis da fé Você não vê ela na genealogia de Jesus, não tem Apenas Rebeca Igual o Jeová, se você procura ele nos heróis da fé, não tem A fé dele era herética Ele era um homem que respeitava o calendário de Jeroboão Ele não serviu a Baal Serviu a Jeová do jeito dele É igual que tem muita gente hoje Que serve a Deus do jeito dele O bezerro de ouro hoje São crentes Que tem um desenho a respeito de Deus Irmão, entenda bem, se eu quero conhecer esse casal aqui Eu vou me aproximar dele O rapaz, a esposa dele, a filha Aí vou ter informações reais de quem é esse casal e quem é essa família Eu não vou ficar pensando O nome dele deve ser Murilo O nome dela deve ser Janaína Essa menina deve ser Patrícia Eles moram em Nova Betânia Eu não vou ficar inventando história Porque se eu for conversar com ele Não irmão, nós moramos em Universal Eu não tenho nada a ver com isso que você inventou Então é hoje a cristandade A crentaiada Eles têm uma ideia muito longe do que é Deus Muita gente tem a ideia de que igrejas são templos Igrejas são pessoas É o que eu falei com o pastor aqui Convenções são apriscos onde pastores Se conhecem, conversam E ao mesmo tempo pastoreiam pessoas Mas igrejas são pessoas Tem pessoas que estão atrás das grades Servindo mais a Deus que muita gente no púlpito E Geoás é hoje o que você poderia dizer gente É um vencedor humanamente Geoás teria hoje um carro importado Teria o melhor celular, internet, top de linha Mas infelizmente alguém que está caminhando para o inferno Geoás é hoje a geração materialista que vivemos É um eco do passado Ele é um protótipo dos pais, dos avós e vai indo e vai indo E todo mundo foi para o inferno Ele é um cordão que está indo para o inferno E os filhos dele vão para o inferno E também os netos vão para o inferno Então o que acontece irmãos? Abra a Bíblia Começa a ver o que está errado Ah tá, a Bíblia diz Não levantará os falsos testemunhos Você sabe que eu minto de vez em quando? Eu tenho que parar com isso Ah, a Bíblia proíbe o adultério Então proíbe a cobiça também Então não posso ficar olhando a mulher dos outros E querendo a mulher dos outros Ah, a Bíblia também fala para não levantar A imagem de escultura Gente, como tem coisa para mudar Se a pessoa lesse só a Bíblia Irmãos, olha, eu conheci um homem Que ele saiu da religião que ele estava Só lendo a Bíblia Um dia ele foi lá, conversou Um sacerdote da religião dele Ele falou, o senhor está errado nisso e nisso E o sacerdote, vem cá, você só sabe ler a Bíblia Eu falei, eu vou ler o que meu? Gibi? A vida dos outros? Então gente, tem pessoas ligadas a catecismo Ligadas a regulamento interno Um dia eu conversei com o irmão P.T. Costaldo Reuninha numa igreja aí E ele falou, é rapaz Que a nossa igreja é assim Ela não visita qualquer igreja não Falei, e lá no céu, será que vai ter uma placa para a sua igreja? Porque se vocês não vão em qualquer lugar Então tem que ter um lugar específico Só para a sua igreja Ele falou, ah, mas é porque o RI da igreja é assim O RI da igreja é mais do que a Bíblia, né? E engraçado que teve um profeta dessa igreja Que disse que esse fundador É tão santo Que disse que ele viu Os anjos carregando o caixão dele Que ele já morreu Está enterrado lá em São Paulo E viu ele entrando para dentro do céu Com um caixão Isso é uma mentira, irmão Isso é palhaçado Isso é coisa ridícula Irmãos, vamos nos desapegar Dessas crendices Eu quando conversava com certos irmãos Muito antigos Ele falava, nossa Conta que Jesus é um mendigo Que Jesus aparece de vez em quando Na casa dos outros Para pedir comida Eu falei, meu filho O Jesus da Bíblia não O Jesus da Bíblia em primeiro lugar Ele tem um corpo espiritual Ele não precisa de comida Outra coisa Ele não aparece como mendigo Porque ele é rei Mas como? Eu acabei com a ilusão daquele homem Igual tem uma moça ali Que ela fala que comer carne é pecado Eu falei, olha Você está enganado Ela tem até uma lojinha ali embaixo Se Deus fosse homem Ele era gaúcho Ele gostava muito de churrasco O que mais você vê no Antigo Testamento É o holocausto Deus queria holocausto Todo dia Deus ia comer carne assada Todo dia Então, gente Tem pessoa que tem Aquela visão tacanha Idiota Besta Você vê Deus olhar para Pedro E falar Pedro, mata e come Esses animais Entendeu? Então, as pessoas hoje em dia Irmão, tem um desenho religioso De um Deus Que não existe Não existe Deus dele É igual o bezerro de ouro De Geuás É uma visão herética De Deus Ele veio de abrir a Bíblia Encarar Deus Assim Ah, Deus é assim Igual a vez Eu estava falando com Deus Falei Deus, eu acho que o senhor Deve ter alguma coisa Eu acho que o senhor